Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a avó Dalva, né avó? E hoje pessoal, a pedido dos nossos amigos inscritos do canal, a gente vai gravar uma receita de um chá de quebra-pedra, né avó? Para ajudar a colocar a pedra que a pessoa tem no rim para fora, né avó? Aqui a gente usa o chá do quebra-pedra, tá bom meus amigos? Já quero pedir a vocês, né avó? Se ainda não são inscritos ou inscritas, por favor nos ajude a crescer, se inscrevendo aqui no canal, que eu e a avó Dalva agradecemos do fundo do coração, né avó? Também não se esqueça meus amigos de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, tá bom? Compartilhe com a família, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com os amigos, que nós agradecemos muito, né avó? Agradecemos muito. E o card, gente, está ficando aqui em cima, para vocês clicar e se inscrever, tá bom? E o nosso vídeo de hoje vai ser o chá do quebra-pedra, né avó? Sim. Uma ótima receita para ajudar a colocar a pedra do rim para fora, né avó? Para expelir as pedras que a pessoa tem no rim, tá bom meus amigos? É um chá muito especial. Uma receitinha caseira que funciona ótimo, né avó? Funciona muito bem. Meus amigos, estou aqui com a minha avó, né avó? Agora a gente vai dar início ao preparo do chá do quebra-pedra, né? Agora eu vou preparar, mostrar para vocês como é que a gente faz o chá do quebra-pedra. Gente, olha só, esse aqui é o quebra-pedra. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é a folha. Olha, a gente acabou de colher aqui no quintal. É uma planta que nasce muito, né avó? É, a que nasce muito no nosso quintal. Olha só. É uma planta que é muito na cedeira. Quando chega o inverno ela nasce muito, né? E então a gente vai usar as raízes, né avó? As raízes também. Ela que serve de remédio, essa raizinha aqui. Vó, e quem não tem fresquinho assim, pode usar ele seco, né? É, a gente pode arrancar no inverno, né? Porque no verão elas morrem. Eu sei. Elas só nascem, é planta do inverno. Aí no verão, no inverno a gente colhe elas, lava, bem lavadinha, e aí coloca, bota no sol para secar. Eu sei. Para quando a gente precisar fazer o chá, né, ela já está preparadinha, guardadinha, né? Lavadinha, é. Porque ela no verão, ela basta o inverno terminar, elas começam a morrer, né? Aí no verão elas não têm, elas morrem tudinho. A gente tem que tirar as raízes delas cedo do inverno, para a gente guardar para fazer o chá no verão. Porque elas só nascem na época do inverno, né? Aí pessoal, se vocês encontram elas secas, assim, nos pacotinhos para vender, né avó? É, porque na feira a gente encontra. Não tem nenhum problema não, gente. Na feira tem, né? A gente encontra. Tanto faz se ela verdinha assim, como a sequinha, né avó? Agora a senhora vai cortar, né? Agora eu vou cortar, tirar aqui a raizinha dela. A gente pegou as folhas, só para mostrar para vocês como é o... As folhas do quebra-pédia, para vocês ficarem conhecendo, ó. Aí as raizinhas. Deixa eu mostrar aqui as folhas, avó, porque as raízes, gente, ó. Não é todo mundo que tem acesso, assim, à planta como a gente tem, né avó? Olha só, pessoal, essa aqui é a folha do quebra-pedra. Porque aqui nasce muito, né? Também tem que conhecer, gente, porque tem outras plantas que parecem com o quebra-pedra, né avó? Tem uma planta... Tem que ser o quebra-pedra, minha gente, ó. E nós chamamos anil, tal de anil, sabe? Eu sei. Só que ela é diferente a folha do quebra-pedra. Uhum. Ela tem a diferença. Maior a folha, né? Ela é maior a folha. Mas essa aqui é a legítima mesmo, a quebra-pedra, que a gente faz chá. Serve para febre também, né avó? Serve para febre, serve para toda infecção, né? Eu sei, aham. E serve para botar a pedra dos rins. Eu sei. Muita gente aqui já tomou e já botou a pedra, as pedras, sem precisamente o médico operar, né? Nem fazer cirurgia, né avó? Não, não precisou. Aqui tinha uma comadminha também, que ela tinha, né? Eu sei. Aí precisava ela ir para a Fortaleza para o médico operar, tirar, né? E ela começou a tomar o chá do quebra-pedra, ela tomou vários chás e não precisou nem ela e o médico mais para tirar. A pedra saiu mesmo na urina, né? Eu sei. A pedra saiu, ela botou, era duas pedrinhas que tinha, ela botou todas as duas. Tomando o chá do quebra-pedra, né? Tomando o chá do quebra-pedra. O nome já diz tudo, né avó? Quebra-pedra. O nome já está dizendo, é quebra-pedra, né? É um chá muito especial. A gente faz ele, a gente não coloca açúcar, é só a água mesmo. A gente não bota açúcar. Porque sempre eu sou assim, eu não faço chá. O chá mesinheiro é o chá que a gente faz só da erva mesmo, só com a água. A gente não coloca açúcar, sabe? O chá aqui é para remédio, né? É, é para remédio. E esse aqui eu faço mesmo só com a água mesmo. Não coloca açúcar nesse chá. Porque esse aqui é um chá muito mesinheiro, é um chá muito simples, mas ele é muito curativo. É um chá muito bom. E funciona mesmo, né avó? E funciona. Você pode tomar, não tem perigo, porque se não lhe fazer bem, que mal não faz, né? Com certeza, é uma planta natural, né avó? É uma planta natural. É. Você pode tomar duas vezes ao dia. Uhum. Você faz de manhãzinha, toma de manhã e pode tomar também à noite, antes de dormir, né? Só que a gente não faz ele muito forte não, sabe? Uhum. Porque ele tem assim, sempre um amarujinho, né? É um pouquinho amargo, né? É um pouquinho amargo. A gente faz ele mesmo... Fraquinho. Mais fraquinho. Minhas amigas, eu vou... A água já está no fogo, já coloquei a água no fogo. Agora eu vou colocar as raizinhas, nove raizinhas. Vocês estão vendo aqui. É nove raizinhas para um copo de água. A senhora usou esse copo aqui, né avó? É, eu usei esse copo de água. Agora eu vou colocar aqui as raizinhas para ferver. Nove raizinhas, né avó? É, nove raizinhas. Agora, tampar, né avó? Vou tampar, deixar ferver um pouquinho, para depois a gente tirar. Olha só, minha gente. Como vocês estão vendo que ele está fervendo. Depois que levanta a fevura, deixa aqui uns dois minutos fervendo, né avó? É. Aí agora a senhora vai desligar o fogo, né? Agora eu vou desligar para abafar de novo, para esfriar, para a gente tomar. Tá certo. Aí abafa, né avó? Abafa. Deixa ele esfriar abafadinho, né? É, quando esfriar aqui a gente toma. Tá certo. Ele bem frio. Olha só pessoal, já está frio, né avó? Tá. Agora a senhora vai coar, né? É, eu vou passar aqui na telinha para nós tomar. Uhum. Olha só pessoal, o nosso chá ficou pronto. A cor, vó, não muda muito, né? Não. Não, fica quase branquinho, né? Uhum. Deixa eu mostrar aqui, ó. O sabor, gente, não tem sabor nenhum, né avó? Não, é um gosto muito pouco, né? É, muito pouco. Sabor bem pouquinho. Ele não tem, não é amargoso, não tem, é bom da gente tomar gostosinho, né? Não tem gosto ruim, nem amargor, porque a gente bota pouquinha raiz, né? Vó, aí toma o quê? Uns 10 dias, 15 dias. Toma 9 dias. 9 dias. É. Uma xícara duas vezes por dia, né avó? A senhora disse que é de manhã e à noite, né? De manhã, à noite, a gente dormir, pode tomar também uma xícara. Não tem nem ser xícara, não. Na base dessa aqui está aqui, né? Uhum. Aí vocês tomam por 9 dias. Se vocês verem que não, a pedra não sai, não bota, pode continuar a tomar, pode tomar mais dias, fazer tratamento, porque é um chá que não faz mal, né? Com certeza. Pois é, minhas amigas, esse chá aqui é muito importante vocês tomarem, porque ele é um chá medicinal, ele é bom para problemas de infecções urinárias, serve para os rins. É, serve para a gripe, serve para a febre, tudo ele cura, né? É muito curativo. É um anti-inflamatório, né avó? Com certeza, aí não faz mal vocês tomarem, se vocês tomarem e ver que não fez o efeito, logo, 9 dias, vocês podem continuar, sempre tomar, vão sempre tomando. Não precisa tomar nem todo dia, né? Mas assim, de dois em dois dias, vocês querem tomar todo dia, pode tomar, que isso aqui não faz mal. É um chá que não faz mal para ninguém tomar, né? Porque se não fizer bem, que mal não faz. Pode continuar a tomar e não faz mal. É muito bom. Gente, se vocês não tiverem acesso a raízes do quebra-pedra, né avó? Porque aqui para nós é muito fácil, a gente tem, mas se na região de vocês não tiverem, faço do caroço do abacate, que é um santo remédio também para os rins, né avó? Muito maravilhoso, eu sempre tomo demais o chá do abacate e eu me dou muito bem, porque eu tenho um problema no rin, mas graças a Deus eu estou me sentindo muito melhor, muito bem, né? Porque eu estou melhorando muito, mas porque eu tomo muito chá do caroço do abacate. Sempre eu tomo, eu não gosto de me esquecer de tomar, porque eu me sinto bem. Pode tomar também o chá do caroço do abacate, porque ele é muito meizinho, muito maravilhoso. Não faz mal vocês tomarem. É muito bom, né avó? O chá do caroço do abacate. Inclusive, pessoal, a gente já tem vídeo no canal, né avó? Ensinando como é que faz o chá do caroço do abacate, tá bom? E é um chá muito gostoso, viu? O caroço do abacate é comparado com o chá de canela, ele tem até um gostinho da canela. É, tem um gostinho muito bom. Muito bom, pessoal mesmo. Então, gente, um grande abraço, né avó? Te ar, um cheiro, né avó? Te ar, um cheiro para todos. E até outro dia, né avó? E até outro dia. Com mais um vídeozinho aqui da roça. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.